Música Para você que chegou agora no canal, hoje eu vou mostrar o lançamento da 7ª edição do Festival de Cinema de Guararema. Eu quero que você acompanhe comigo, passarão por aqui algumas personalidades interessantes. O empresariado, as pessoas que estão apoiando a cultura e o cinema brasileiro. E eu quero que você confira comigo agora, aqui na NET Cidade, São Paulo, canal 13, canal 9, canal 10 e canal 99 no Vale do Paraíba. Fique comigo, porque o social bem informado está apenas começando. Música Marco, prazer encontrá-lo na 7ª edição do Festival de Cinema de Guararema. É um prazer estarmos juntos e parabéns que a TV Diário está apoiando a cultura, né? É isso mesmo, Ricardo. Eu que agradeço esse privilégio também de estar conversando com vocês aqui no canal da NET. Realmente, esse é um dos papéis, conforme eu estava falando com o Ricardo, proprietário daqui, né? E o idealizador do 7º Festival de Cinema. Uma das premissas, né? Da TV Diário, assim como uma emissora afiliada da Rede Globo, é a gente dar aquele tempero regional, né? A programação já consagrada da TV Globo. Então, o apoio aqui ao Festival de Cinema, aqui de Guararema, vem ao encontro dos nossos anseios. Então, é muito bacana, sabe? Eu estou adorando. Essa cidade, Guararema, aqui é uma grata surpresa, uma cidade muito linda, né? Conforme a gente estava conversando na mesa, né? Eu trabalhei 30 anos na TV Globo. E agora eu estou vindo aqui pra TV Diário com essa responsabilidade de estar mostrando o regional, né? Ou seja, o papel da emissora é justamente esse, né? Você pega, você tem os intervalos, por exemplo, de uma novela, de um jornal nacional e você pode colocar peças publicitárias da cidade, né? Então, eu estou fazendo uma campanha agora de história, mostrando os monumentos, né? Valorizando a cultura regional. Então, durante os intervalos a gente faz isso, né? Fora os nossos programas também, que é todo regional. Estou conversando aqui com o Marco Antônio Bezerra Leite, diretor de programação da TV Diário. E, é claro, eu convido aqui os empresários, né? Da região aqui, da região metropolitana do estado de São Paulo, que é São José dos Campos, Mogi das Cruzes também. E você, paulistano, que está me assistindo, a divulgar. Os empresários que não querem só ser beneficiados pela Lei Rouanet, também apoiar a cultura como a TV Diário está fazendo. E essa cidade maravilhosa, Guararema, a Pérola do Vale, imagens lindas, vamos acompanhando. Cidade maravilhosa. E é a cidade que está saindo na frente, já com a sua sétima edição do cinema. Coisa linda. Lindo, maravilhoso. E você sabe que esse evento, Ricardo, uma coisa que eu acho sensacional é que ele agrega, assim, diversas outras atividades, né? Então, tem fóruns de discussão, tem oficinas e tudo gratuito. Tudo isso acontece de debates, tudo de forma gratuita, né? Para a população. Então, para a população de Guararema e de toda a região, é cultura sensacional, né? É uma coisa maravilhosa. Bom, recebo aqui o abraço do meu telespectador, do meu público seleto da TV Acabo, também dos nossos irmãos do Vale do Paraíba. Parabéns para a TV Diário. E, ó, fique à vontade. Deixo aqui um contato para o empresário que está assistindo, quiser fazer um contato com a TV Diário, que é uma grande emissora. Tem uma repercussão incrível. Eu conheço, admiro e é filiado à Rede Globo. Com certeza, vamos fazer um contato. Eu agradeço, agradeço. Inclusive, a gente tem um site, né? A TV Diário, www.tvdiario.com.br, tá? Onde tem tudo o que a pessoa precisa, tá ali. Tem jornalismo, tem o departamento comercial, tem o marketing, tá tudo ali. Eu te agradeço, viu, Ricardo? Marco, foi um prazer estar com você aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço, viu? Sétima edição do Festival de Cinema de Guararema, estou ao lado aqui do empresário Ricardo Magalhães. Já são sete. O número sete é um número forte. Cabalístico, o nome cabalístico, inclusive, né? Ricardo, parabéns você que encabeça tudo isso, agora conseguindo apoio até de emissoras grandes, como a Globo e outros parceiros, né? E o nosso apoio também aqui da NET. Ricardo, festival, parabéns. E eu quero aqui, mais uma vez, convidar um empresário a apoiar a cultura, a apoiar o cinema. Então, Ricardo, é um prazer receber a sua equipe aqui, falar para um público tão seleto, né? Como seus telespectadores, seu público-chave. E, exatamente, estamos aí na sétima versão do festival. Hoje é um evento mais de lançamento, de apresentar o programa, apresentarmos os parceiros que já se juntaram a nós, mas ainda temos 60 dias ainda para acontecer o festival, que vai acontecer de 17 a 21 de outubro. E o festival, além dos filmes, que é o objetivo principal, exibição de filmes nacionais para adultos e crianças, paralelamente ocorrem várias atividades, oficinas de cinema, palestras, debates e também ações do meio ambiente, que o festival chama Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guararema. Bom, eu trago para você o abraço da minha querida São José dos Campos e o Vale do Paraíba. Estou representando aqui os empresários, também a imprensa. E conte com a gente, sempre que você quiser, estaremos aqui apoiando a cultura fortemente. Eu quero aproveitar o espaço para falar um pouquinho do seu hotel, onde eu estou hospedado, que é o Vale do Sonho. O hotel maravilhoso, que eu recomendo para os paulistanos, para o pessoal de São José, para quem quer estar com a esposa, com quem você ama, que não tem o hotel melhor, Ricardo. Mas nem fora do Brasil vi um hotel igual o seu. Você realmente, com a sua esposa, o seu hotel é único, é ímpar? Não, agradeço a sua consideração. É um hotel pequeno, mas realmente é um hotel que agrada. É um hotel à beira do rio, tranquilo, para descansar. É um hotel de eventos, fazer um treinamento, uma palestra, uma reunião de família. Temos salas de eventos, área de lazer. Então, um pouquinho de negócios e lazer. Então, o Vale do Sonho, com 26 unidades, é um hotel bastante particular. Ele atende um evento quase que com exclusividade. Esse tem sido o nosso diferencial. Maravilha! Então, venha se hospedar no hotel Vale do Sonho. E quem sabe, você encontra com a gente lá e tomaremos um bom vinho junto. O pessoal de São José nos prestigia muito aqui. E preciso que vocês venham, quem não conhece, venha conhecer as belezas de Guararema. E nos dá uma oportunidade de apresentar o Vale do Sonho, hotel e eventos. Continue aqui no nosso programa. Tem muitas novidades no Canal 10. Continue comigo. Música 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 Música